Daqui ela não fica. Daqui não fica. Você é um pai desnaturado, Justino. E você é uma mulher enxerida, tá se metendo onde não é chamada. Se a mariquinha sair desta casa, eu vou embora com ela. Ora, vocês querem acabar comigo. Querem acabar comigo. Pepa, bota aqui. Pepa. Bota aqui. Pepa, pera, pera, pera. Pepa, bota aqui, pera, pera. Eu não estou brincando, Justino. Eu nunca falei tão sério na minha vida. Ela não é tua filha. Você não tem nada que se meter. Justino, sua filha não merece o que você está fazendo com ela. Ah, eu não mandei ela se casar com aquele burro choco. Aliás, eu fui contra esse casamento desde o princípio. Ela está precisando de nosso apoio, Justino. Eu não vou parar de passar por essa vergonha de novo, não. Ah, não vou, não. Vergonha? De que vergonha você está falando, Justino? Ah, uma mulher largada do marido desde casa. Você acha que é o quê? Ah, eu não acredito. Eu não acredito. Parece que eu estou vendo o meu pai falar. O que é? Você está falando igual ao meu pai. Igual a ele. A mim, a mim não me gusta lembrar disso. Não me gusta. O que é que a senhora quis dizer com isso, hein? O senhor quer mesmo saber? Licença, Justino. Entra, Anastácio. Como é que foi lá? A pobre ficou lá numa tristeza de dar pena, sabe, Justino? O coronel Justino ia esbravejar quando viu ela. Mas Dona Peppa não deixou, sabe? A mulher foi embora para a casa do pai dela, Tobias. É bom mesmo que ela tenha ido para lá. Assim eu não me sinto tão culpado. Você não vai lá falar com ela, Tobias? Não. Onde é que você vai vestido desse jeito, Tobias? Até para o dar. Você não vai fazer isso com a mariquinha. Ela foi embora porque quis, Justino. Eu agora estou livre para viver minha vida do jeito que eu quiser. E até para vocês. Tá para nascer. Tá para nascer uma mulher que vai me botar a cabeça. Tá para nascer. Que gritaria é essa, papai? É, essa espanhola de uma figa está querendo mandar na minha vida. Mas não vai mandar, não. Com essa gritaria, por favor, papai. Sabe o que está acontecendo? Ela, 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 ela disse que se, ela vai embora. Se eu não deixar a tua irmã ficar aqui. Ela não pode fazer isso. Ela pode sim, meu pai. E acho melhor se eu não brincar com ela. Ela foi embora, eu vou estar acabado. Esse povo vai dizer que não tem no curo. Tá vindo de quê? Estou rindo do senhor, meu pai. O senhor está transformando uma situação trágica em cômica. Você me respeita, moleque. Você me respeita. Papai, a Pepa está certa em não admitir que o senhor põe a mariquinha para fora dessa casa. Eu vou ficar desacreditado no meio desse povo se eu deixar a tua irmã ficar aqui depois de tudo que ela fez comigo. Pelo diabo, esse povo, meu pai. A mariquinha é sua filha. É só ela que interessa. E eu estou com a Pepa. Se o senhor colocar a mariquinha para fora dessa casa outra vez, eu vou junto com ela. O quê? E arrasta a Pepa comigo. O quê? Você não tem nada com isso, Pepa. Isso é problema meu. Não brigue mais com o papai, por favor. Su padre é um turrão. Ele tem que aprender a ceder. Ele nunca vai deixar de ser assim, Pepa. Esqueça. Ah, ele vai. Eu prometo que ele vai. Você mudou a vida dele, Pepa. Ele mudou a minha. Pero eu não posso admitir que ele não aceita você. Que filha dele aqui em casa. Uma vergonha para ele ter uma filha largada do marido, Pepa. Tente entender isso. Ah, eu não entendo isso. Eu não entendo isso.